Muito obrigado por terem vindo E espero que a gente se divirta muito aqui hoje, obrigado Que você come, que você bebe O que você fuma, o que você compra, o que você veste, o que você usa Com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se informe Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, cuidado, senão você dança E o fadelinho, e o avião, na camisinha O que você fala, no celular, com quem você fica, com quem você se informe Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, cuidado, senão você dança E até primeiro, e a forma física, e esse cara, aí do lado Com quem você anda, com quem você vive, com quem você ama, com quem você se informe Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, cuidado, senão você dança